A Lumiar, ou melhor, a doutora Lumiar, é uma advogada criminalista famosa, bem-sucedida, ainda dá aula na faculdade. Qual é a principal garantia do artigo 5º da Constituição? Todos são iguais perante a lei? Sem distinção de qualquer natureza. Faltou essa parte. Ela tem uma relação complicada com os pais, inclusive com o próprio nome. Você lembra daquela música? Até chegar a Lumiar. Eu adoro, mas ela odeia. Anda, vem jantar. Não, 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 Guiga, eu não canto essa música não, por favor. Eu conheço a Lumiar desde a faculdade, mas foi o Ben, meu melhor amigo, que casou com ela. Cara de sorte. Quem tinha que ter te pedido em namoro era eu. Só que hoje eu sou mulher do seu melhor amigo. Ou será que você se esqueceu disso? Dia 16, criada e escrita por Rosane Svartman, vai começar sua nova novela das sete. Quem acredita, vai na velha. E aí Obrigado.